Lipoenzimática ou mesoterapia? Vamos conversar um pouquinho melhor sobre isso? Eu sou Leonardo, médico cirurgião geral e pós-graduado em medicina estética. E como a gente conversou no vídeo passado, a gente agora vai conversar um pouquinho sobre a tão famosa e a tal da lipoenzimática. E pelas minhas questões, vocês já observam que eu não gosto muito do termo. Ele não estaria de todo errado, mas eu acho que ele vende uma linguagem muito mais comercial do que técnica. A lipoenzimática, ela é uma vertente, vamos dizer assim, comercial criada, que tem de fato um apelo, porque todo mundo já se imagina derretendo as gordurinhas indesejadas, mas de um procedimento que é absolutamente sedimentado no meio científico desde a década de 50, para vocês terem uma ideia, que começou lá na França por um carinha chamado Pistot, que é o da mesoterapia ou intradermoterapia, dependendo do nível que a agulhinha atinge nessa pele e para qual propósito ele se presta. A gente pode lançar a mão de intradermoterapia e mesoterapia para rejuvenescimento da pele, para flacidez, para gordura localizada, para celulite, para estrias, para queda de cabelo, mas hoje a gente vai conversar sobre a tal da lipoenzimática. Por que a minha cara é um pouco torta para isso? Por que não necessariamente a gente só esteja colocando naquela gordurinha localizada enzimas? É até um pouco injusto com o procedimento, que carrega muito conhecimento médico, dizer que só tem enzima ali. A gente precisa, muitas das vezes, lançar a mão naquela mescla, naquela composição de drogas, que podem ser de 3 a 5 drogas, anestésicos, vasodilatadores, venolinfotônicos, drogas que dariam tônus, que dariam força, que dariam mais atuação para as veias e para os vasos linfáticos, eutróficos, que seriam substâncias que estimulariam o crescimento local, o metabolismo local, a regeneração, a renovação, vitaminas e, não menos importante, Por último, e não menos importante, as substâncias, talvez, mais desejadas, quando a gente fala de lipoenzimática, que seriam os lipolíticos. Mas entendam, eles não estão sozinhos, e por isso eu não gosto muito de falar só na palavra enzima. É um procedimento feito por agulha, como a gente conversou no vídeo passado, mas é outra agulhinha que a gente não precisa ter tanta ojeriza. Algumas pessoas vão precisar lançar mão, dependendo da área corporal. Às vezes, culote, face interna de coxa, flancos, pela proximidade ali com as costelas, e pela grande inervação local, talvez seja mais desconfortável, e aí lançar mão de anestésicos tópicos, com protocolos que escolhem bem o anestésico, que ensinam a passar o anestésico por um tempo determinado e de um jeitinho especial, fazem com que a dor seja absolutamente controlada ou quase que totalmente aliviada. E aí a gente infiltra, seguindo também um dos preceitos, eu diria, norteadores da mesoterapia, que é fazer pouca dose, mas no lugar certo, atingindo de fato nosso alvo, que nesse caso seriam as células gordurosas, poucas vezes. Por isso, na prática, a gente faz uma vez por semana, e isso seria suficiente, já que em alguns organismos, aquelas drogas poderiam durar cerca de 5 a 7 dias, e por isso a importância de uma mescla de condições farmacológicas que permitam isso. E aí, de novo, não dá para ser só a enzima, e também em múltiplas ponturas, já que, como a gente conversou no vídeo do microagulhamento, a pontura por si só já traz efeitos, cascatas, de vários processinhos que estão acontecendo lá nesse tecido celular subcutâneo, onde tem o nosso panículo adiposo, tanto biológicos quanto químicos, que vão corroborar com a queima da gordura que a gente tanto quer. Por que que ele não é um procedimento milagroso? Como algumas pessoas pensam, e ele, às vezes, infelizmente, se vem de ser. E aí eu queria que vocês viessem comigo num raciocínio que é médico, mas eu espero poder, de uma maneira simplificada, explicar. Vamos imaginar que a célula de gordura é uma bolinha lá, um círculo bem basicão, daquele jeito que o professor de biologia desenhava no quadro negro, em que a gente tem a membrana e o interior dessa célula. Para as coisas entrarem nessa célula de gordura e atuarem sobre ela, no nosso caso, no sentido de dissolver, de acabar com ela, de diminuir com ela, essa célula coloca na superfície dela, na membrana dela, uns receptores. São esses receptores que vão receber um comando, uma mensagem, que vem através de uma droga, que vem através de um estímulo, ou orgânico, ou medicamentoso, e que, então, dá comando, dá ordem para acontecer coisas nessa célula. Quanto mais a gente engorda, maior fica a nossa célula de gordura, porque ela tem uma capacidade de hipertrofia absurda. Quanto maior é essa célula, maior a quantidade de receptores pró-gordura, eu vou dizer assim, e menor é a quantidade de receptores que a gente chamaria de lipolíticos, receptores que querem receber comando, informação, mensagem de lipólise, de quebra da gordura. Então, vejam vocês que é um ciclo vicioso. Quanto mais gordinho ou quanto mais gordura localizada eu acumulo, menos responsiva é essa droga, dessa gordurinha. E por isso a sensação que a gente tem, às vezes, de que algumas gorduras localizadas, elas apresentam maior dificuldade de queima, apesar de nós já estarmos adquirindo bons hábitos. E aí é sobre esses bons hábitos que eu queria, de uma maneira muito firme, colocar para vocês. Não vale a pena, pessoal, não vale a pena mesoterapia para gordura localizada ou para celulite se você, então, não garantiu que eu brinco de arroz com feijão para a tua célula, que é uma dieta mais saudável, escolhas saudáveis de alimentos saudáveis e exercícios físicos regulares. Do teu jeito, na academia, pegando peso, dançando, correndo, pedalando, dá seu jeito. Mas a gente tem que comer direitinho e a gente tem que se exercitar com regularidade. Porque aí lembra, os receptores no entorno dessa célula vão querer cada vez mais, porque eles vão chegar numa quantidade maior, receber mensagens de lipólise. E aí essas enzimas, que a gente chama de enzimas, que tem ação lipolítica, aí sim elas vão funcionar. Guardem essa informação, continuem considerando a lipoenzimática. É um bom tratamento, acho que é uma boa opção para quem, de fato, tem gordura localizada. Inclusive, ele precisa ser pensado na gordura localizada e não na gordura distribuída, como eu brinco. Gordura distribuída precisa ser levada para o nutricionista primeiro. Mas no caso da gordura localizada na célulaítica, ele é uma excelente opção, mas ele não pode ser vendido de maneira milagrosa. Tá certo? Eu espero que eu tenha conseguido colaborar um pouquinho, desconstruindo os equívocos, os achismos e os modismos, e tentado, mais uma vez, melhorar a tua análise crítica em relação aos procedimentos estéticos, nesse caso, corporais. Quero agradecer quem já está inscrito no canal, quem deixa ativado o sininho para estar sempre recebendo notificação dos novos vídeos. E quero agradecer a quem está tendo o comportamento de, em tão pouco tempo, estar curtindo, comentando e compartilhando o canal, já que o número de inscritos e o feedback é notavelmente crescente nesses últimos dias. Valeu, pessoal. Até a próxima.